Óbvio que o empenho positivo com uma derrota é difícil, mas levando em consideração que a gente entrou um filme totalmente alternativo hoje, jogadores que não vêm atuando, uma formação diferente, com três jogueiros, a gente bateu de frente com uma grande equipe, um jogo muito equilibrado, acho que isso fica de positivo, tem um trato longa, grande jogo, desgastante, então a gente ter essa alternativa que a gente pode botar para os jogadores, acho que é muito positivo. A pena o gol no finalzinho ali, mas isso é futebol. E sobre a confusão, não sei como começou, não sei como terminou, eu estava só esperando acalmar o ânimo para poder botar para o vestiário, enfim, é isso que às vezes acontece no futebol brasileiro, é uma pena, mas não sei te dizer com precisão que aconteceu. Você falou a respeito de um time reserva já na saída, na quinta-feira, que seria importante um descanso, e o próprio Ferreirinha, um dos escolhidos desses titulares, acabou se machucando rapidamente. Você acha que tem a ver com o desgaste? Você acha que também a grama sintética pode ser responsável por isso também? O que você acha, Márcio? É difícil apontar qual foi o motivo do governo ali do Ferreira. Sobre a grama sintética, todo mundo sabe que eu sou totalmente contra, adoraria falar sobre esse assunto um dia, mas hoje não é um momento para tradir isso. Enfim, espero que o Ferreira se recupere bem, que o Patrick se recupere bem, que foi feia ali a situação dele. Vamos pensar agora no Nacional, na quinta-feira que a gente tem uma vez que não é muito importante. O Lucas, Márcio. O saldo positivo que você falou do jogo de hoje, quanto motiva vocês para o jogo de vinte, como importante foi a continuidade da temporada? Eu acho que é uma opção a mais que o treinador tem, né, saber que pode contar com outros jogadores que não vinham atuando, como eu falei, com outros jogadores que não estavam tentando a oportunidade, entraram, deram conta do recado, como eu falei, jogamos de igual para igual com uma grande equipe aqui na Casa Tênis, que é muito difícil, né, e com o Fouca a gente não saiu com o resultado melhor. Então, acho que fica adipositivo isso, né, eu quero saber que pode contar com outros jogadores que não vinham atuando, e agora pode tocar no Nacional, descansar bem, amanhã já se prepara bem, em todos os aspectos, para a gente poder conseguir essa classificação. No caso, essa questão psicológica, porque é um jogo que demanda demais emocionalmente do jogador em um clássico como esse, contando as histórias que aconteceram desse jogo, né, para tantos jogadores, como trabalhar essa questão, não só física, mas também mental, para uma partida que pode definir, talvez, a temporada, um dos jogos que pode definir a temporada de São Paulo? Agora, é uma profissão diferente, né, um jogo de 90 minutos, que a gente sabe que é mata-mata, que a gente tem que buscar, né, tem que fazer valer, né, a força da nossa torcida, o mando de jogo, né, a torcida do nosso torcedor tem sido do nosso diferencial, né, nessa temporada. Fazer valer isso, né, com inteligência, sabendo jogar esse jogo, sabendo que a equipe dele é uma equipe perigosa, então é com cautela, com inteligência, uma boa preparação para a gente poder classificar. E, Caso, por gentileza, por que o clássico, né, São Paulo e Palmeiras, nos últimos jogos, vê ultrapassando o campo em quatro meses? Cara, clássico é clássico, né, é um jogo à parte, independente do momento de cada equipe, é sempre uma, como se fosse uma final, então, é, os ânimos estão à flor da pele, todo mundo cabeça quente, assim, faz parte, a gente lamenta, né, a confusão, claro, o jogo pegado, às vezes uma confusão ou outra ali dentro do campo, faz parte, agora essa confusão à parte do jogo, a gente lamenta, né, não sei como aconteceu, como que iniciou a confusão, mas é lamentável isso, num grande jogo como este, mas, infelizmente acontece, agora é, como falei, pra casa, descansar, pensar já no nacional que já foi.